Pessoal, nesse vídeo aqui de sábado à noite, eu quero mostrar pra vocês que a Jovem Pan há pouco tempo aqui abriu um vídeo pra debater o fato que a live do Lula lá no PodPá teve mais audiência que o Bolsonaro. Então eles estão desesperados, trouxeram o Constantino, está enlouquecido, tá enlouquecido. Quem viu o programa notou isso. Então eu vou mostrar aqui um trecho pra vocês. Porque já falam da coxa do Lula que tá com tesão. Agora vamos lá. Lula menciona que o Bolsonaro é uma anomalia. Concordo. Eu vou te contar uma coisa, ô Rigão. O Bolsonaro é uma anomalia política no Brasil. Sabe o que é anomalia? Ele não era pra existir. A Bruna mesmo disse isso. Porque a anomalia é aquilo que é fora do sistema, que é anormal. E qual é a normalidade do sistema? A corrupção desenfreada e o teatro das tesouras entre PT e PSTV. Então o Bolsonaro é algo que não era pra ter acontecido nessa Matrix. E aí, pessoal, queria encaixar essa fala do Constantino, né? Como é que pode, né? Hoje eu li de manhã essa notícia. Nem coloquei pra vocês, né? Porque vocês já estão tão cansados de ver isso aqui. Corrupção desenfreada, o governo mais corrupto da história do mundo, o governo Bolsonaro. E aí a matéria aqui contando, né? A atual gestão da Polícia Federal exonerou um delegado por mês de postos chaves da PF. E troca afeta agentes que atuaram em casos que desagradam ao governo. Óbvio, né? Todo mundo viu o delegado Saraiva lá, o Salles, né? 14 milhões de reais de movimentação, né? Aquela coisa de envolvimento com madeireiro ali, não sei o quê. E aí eles vão e exoneram o delegado Alexandre Saraiva. E é assim com todo mundo. Todo mundo que tá num caso que envolve corrupção do governo. O governo vai lá, troca o delegado, pune o delegado. E lembrando que o governo não aparelhou só a Polícia Federal. O governo aparelhou também o Ministério Público, né? Depois de 20 anos, eles ignoraram a lista tríplice, né? Da categoria. E colocaram lá um cara que é peixe doboso, né? Ninguém, não teve opinião de ninguém ali e tal. E você se lembra daquela corrupção generalizada lá na compra da vacina, né? Um monte de gente negociando aqueles depoimentos da CPI. É assim, é uma piada. Isso aqui que o Constantino fez é uma piada, né? Aí só pra fechar o vídeo, né? Pra contextualizar, eu vou colocar lá. Achei o trecho que o Lula falou, esse negócio do Bolsonaro, né? Que o Bolsonaro é uma anomalia e tal. E aí pra vocês verem que não tinha nada a ver com o contexto que o Constantino colocou ali. Então é isso, pessoal. E aí amanhã a gente volta aí com mais vídeos pra página. O Bolsonaro é uma anomalia política no Brasil. Sabe o que é anomalia? Ele não era pra existir. O povo brasileiro, pela luta que já fez, não era pra ter uma figura grotesca. Porque ele é grosso. Ele é grosso. Você acha que eu falo isso com orgulho? Eu não falo não, porque eu sou um cara que não tem diploma primário. Eu só tenho meu diploma primário e um diploma de Senai. Ele deve ter um diploma de tenente, sei lá. Mas veja, esse cara é grosso. Esse cara não sabe respeitar o ser humano. Esse cara não sabe respeitar a sociedade. Esse cara não gosta de negro. Esse cara não gosta de LGBT. Esse cara não gosta das mulheres. Esse cara não gosta de sindicato. Sabe? Ele só gosta de milico, de miliciano. Ele só gosta de... Sabe? Ele não gosta de livro. Ele gosta de arma. Sabe? Então, o que eu acho? Quando esse cara acaba com o Bolsa Família, o Bolsa Família não era um programa do Lula. Era um programa do Estado brasileiro. O Bolsa Família foi eleito por diversas vezes o melhor programa de transferência de renda do mundo. Porque o Bolsa Família, ele tinha condicionantes. Uma família, para receber o Bolsa Família, os filhos tinham que estar na escola. Se o filho não estivesse na escola, não recebia. A criançada tinha que tomar vacina. Se não tomasse, não recebia. Essa mulher está... Se não tomasse, não recebia.